Da região da uva e do vinho, vem a trote opiar. Felipe Zille Savalaggio nos traz o gaúcho campechano. És um taura muito valente da cidade de Nova Prata, representando a décima primeira e o povo italiano. Meu cabalinho de pau, crioulo da fantasia, Tinha cola que não crescia, e a boca sem comer pastor. Tinha um lom do vestião, e o pescoço de gavião, Uma rachadura no casco. Brincando de faz de conta, ensinei a meia-mear. Tanta coisa desistir a buscar, Bom jeito, terreno ou mal. Eu nunca pude frastrá-lo, Sofrena do meu cavalo, Brincando a cola no chão. Homens de um tempo sem medo, Por exemplo, nos brinquedos que a vida deixou passar, E o piada estância da agora, Já não tem a quem copiar. Cavalo de pau, Tropa de osso, Laço, Dembiros e pó, Assim brincava o guri, Muito faceiro, Na soma do rancho, Muito entretido e só. Olhando o pai gaúcho, Fazer as coisas campeiras, Ficava horas inteiras imitando aquela vida. Era a tradição se eternizando, Pois ainda na inocência, Era a alma da querência, Imitando a própria vida. Hoje, Também eu brinco, Pois sou criança, Está visto, Mas não sei porquê, Os meus brinquedos não têm alma, É massa fria, Mas eu só sinto alegria, Quando de gaúcho me visto. Boa tarde, São Sebastião do Caí, Boa tarde, Companheiros tradicionalistas, Que se fazem presente, Nesse vigésimo nono, Entrever o cultural de peões do Rio Grande do Sul. Sou Felipe Filiçalalaj, Tenho 11 anos, E venho de Nova Prata, A capital nacional do Paz Alto, E represento, O centro de tradições gaúchas, Querência do Prato. E hoje, Com a responsabilidade, E satisfação, De ser o Piafarroupilha, Da 11ª região tradicionalista, Região oesta, Que é marcada pela influência dos imigrantes, Italianos, A famosa Serra Gaúcha, Conhecida pela gastronomia, Produção de uvas, Vinhos, Espumantes, E outras riquezas, Que lá se encontram. A 11ª, É composta por 24 municípios, Destaco entre eles, Bento Gonçalves, A capital nacional do vinho. Montebello do Sul, Uma das melhores cidades, Para se viver. Veranópolis, Terra da longevidade, Serafina Correa, Verso da colonização italiana, Guaporé, Polo Estadual, E segundo nacional, Na produção de joias folhadas, E é claro, Nova Prata, Cidade a qual represento? Nova Prata, Chão de um povo hospitaleiro, Tem São João como padroeiro, Águas profundas e termais, Tem amor pelos ancestrais, Em seus 92 anos de história, Mas ainda, Faz parte da memória, Por seus casebres rurais. Escolhi para minha prova oral, Falar sobre o brinquedo folclórico gaúcho, O cavalo de pau, Porque um gaúcho sem cavalo, É igual arreio sem estribo, É igual pajé solito, Sentindo a falta da tribo, O cavalo de pau, É um brinquedo folclórico, Usado pelas crianças, Até por volta dos oito anos, Até por volta dos oito anos, Surgiu do espírito de imitação das crianças, Que imitavam, E viam o pai desde muito cedo, Dando amor para o cavalo, Chamado carinhosamente, De pingo ou flete, Então, Por mais humilde que o guri fosse, Ele arrumava uma taquara, Colocava uma cordinha cipó, Para ser o cabresto, E estava pronto o cavalo de pau, Mas agora, Com o surgimento de outros materiais, Temos vários tipos de cavalo, De pau, Madeira, Pintar de cores exuberantes, Com rodas para não riscar o chão, Os brinquedos industrializados, São feitos indústria, Em série, Mas não traz o mesmo prazer, Do cavalo que eu fiz, Flete de pau, Tacuara o cabo de vassoura, Irei mostrar para vocês, Alguns dos cavalos que fiz, E até que comprei, E convido minha prenda, Para que me acompanhe, Esse cavalo aqui, Tem um valor muito sentimental, Para mim, Porque eu dançava com ele, Na minha invernada primeirinho, Uma vez ele quebrou, Botei uns pregos, E além disso, Botei um par de rédea, Esse cavalo aqui, Lembra a infância do meu pai, Pois meu pai morava no campo, E não tinha muito dinheiro, Para fazer seus brinquedos, Ou materiais, Mas quando ele ia para a cidade, Comprar alguma bota, Um sapato, Que tinha caixa, Já estava pronto a cabeça, Depois ele arrumava uma tacuara, Um cabo de vassoura, E estava pronto o cavalo, Esse cavalo aqui, É um pouco mais moderno, Por ser feito de garrafa pet, Ajuda o meio ambiente, E além disso, Meu pai me ajudou, Além disso, Fui eu e meu pai que fizemos, E esse cavalo aqui, É muito moderno, Além desse todo encaburçado de pelúcia, Feito nas indústrias em série, Ele faz um som, O galope do cavalo, Relincha até solta uns bufos, E este, É que eu irei mostrar para vocês, Como se faz, Quando eu ia na escolinha, Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, Aprendi a fazer meu primeiro cavalo de pau, As professoras mandaram lá, Mandaram levar um cabo de vassoura, Lá me deram um molde, Eu pintei ele, Colei lã para fazer as crinas, E ficou pronto, Mas é tão importante, Que foi ser meu primeiro cavalo de pau, Eu tenho até hoje ele guardado, Mas olha, Até a diferença da pintura, Daí já aproveitei este molde, Para fazer esta, Pintei ele, Grampiei ao redor, Agora vou encaixar ele, Vou grampear, Além disso, Peguei uns tentos, Trancei e fiz um par de red, Agora vou mostrar para vocês, Como eu brinco com meu cavalo de pau, Pintando de quase conta, Pintei ele, Ah, Vem a cara, Para depois de deixar o lugar, Com oque de perdoa, Somos nunca solicitados, comprenados, o meu cavalo, que está agora. Assim encerro minha prova oral. Dou início a minha prova artística, executando a música Lembranças do Corca Velho. Gloreando a corjona no verso me acampou, sua voz no campo quando a alma canta. Sistema cauxo que tem por ofício, este chocrovício de animar bailando. Velha gaita, fiel de duas falas, intérprete crioulo de emoções, que chora na rudeza dos galpões e ri de gosto no esplendor das almas. Música 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 Toco de unidade e caminho a prova artística, com a dança tradicional gaúcha, o tatu com bota no meio e a dança tradicional do salão avaneiro. As danças tradicionais gaúchas, estão impregnadas do verdadeiro sabor crioulo do Rio Grande do Sul. São legítimas expressões da alma gaúchesca. Convido minha prenda, Júlia, para que me acompanhe nas danças. Música Abra gaita, gaideiro, porque é o tatu com bota no meio. Música Eu vim pra contar a história do tatu que já morreu, passando muito trabalho por esse mundo de Deus. Anda, roda, o tatu é meu voltinha, no meio o tatu é teu. O tatu é bicho, o tatu é bicho, o dançou nunca morreu a ninguém. Só me uma dentadinha, a perninha do seu bem. Anda, roda, o tatu da roça, moça bonita, na perna grossa. Anda, roda, o tatu da roça, moça bonita, na perna grossa. O tatu sumiu a serra com o pano e laçador. Bota, laço, tira, laço. O tatu é a luz de amor. Anda, roda, o tatu não dança, o sapateado é o bom da dança. Anda, roda, o tatu não dança, o sapateado é o bom da dança. Quanta saudades eu tenho de minha infância, pra meu amor, pra mim põe uma legenda. O meu sorriso se espalhava lá na estância, quando esse velho me matava, eu tinha feita. Era um moleque no ralão encascurrado, pega o petiço e vai na venda, pronto eu vou. Pega e o rim vai cospiando o aralado, onde a enche de um potilho já carregou. Opa, opa, meu petiço da saudade, lembra da infância que ternura que me dá. E lá na venda, pra se comprar pro vovô, foi a relíquia do meu peito, sei que a... Opa, opa, meu petiço da saudade, lembra da infância que ternura que me dá. E lá na venda, pra se comprar pro vovô, foi a relíquia do meus tempos de pia. Assim encerro minha prova artística. Neste momento, não posso deixar de agradecer ao patrão celestial que me permitiu nascer gaúcho. Aos meus pais que sempre firmaram meu pé no estribo. A minha prenda, Júlia. Ao musical. A família Querência do Prata e a décima primeira região tradicionalista, que sempre estiveram no meu costado. E aos meus parceiros de vida, não tenham pressa de crescer. Brinquem de ser homens na infância, para não ser homens. Querendo brincar de ser criança. Meu, muito obrigado! E os brinquedos que brincavam se extraviaram Pela vida que passou e eu nem vi Será que o tempo achará mesmo que o tempo Levando embora os brinquedos e o guris Os brinquedos e os guris Eco e os brinquedos têm alegria��게요 Os brinquedos e os brinquedos O tempo assiste onde estiverim Legenda por Sônia Ruberti